Kleber Fernando Teodoro, de 19 anos, foi detido pela polícia militar na manhã desta quinta-feira por furtar uma bicicleta. Após denúncia anônima e diligências pelo Parque Aliança, os policiais localizaram o jovem que confessou o furto. Bem, nós recebemos a comunicação por meio do telefone 190, onde o solicitante dizia ter presenciado um indivíduo suspeito conduzindo uma bicicleta que provavelmente seria produto de furto. Ele disse o local e as características desse indivíduo e o rumo para onde ele seguia. E diante disso, diante dessas informações, nós mobilizamos as viaturas para realizarem o patrulhamento com vistas e a patrulha 407, composta pelo soldado Menezes e Miguel, lograram um êxito na localização desse indivíduo de posse dessa bicicleta. Já nas proximidades do Parque Aliança, eles o submeteram à busca pessoal e no momento que conversaram com esse indivíduo ele admitiu ter praticado furto no Jardim Primavera dessa bicicleta, razão pela qual ele recebeu a voz de prisão em flagrante e foi conduzido até o primeiro distrito policial, onde a PC vai adotar as demais providências. A bicicleta foi furtada por volta das nove e meia da manhã, em uma residência localizada na Avenida Eduardo da Silva Matos, no Jardim Primavera. Segundo a polícia militar, Kleber já é conhecido nos meios policiais. Ele já possui passagens aí, na ocasião em que era menor de idade, é usuário de crack e disse que venderia essa bicicleta para adquirir mais droga para o seu uso. A vítima, a proprietária da bicicleta, ela chegou a relatar alguma coisa que ela teria percebido quando o indivíduo entrou na residência? Como foi? De fato, ela não havia percebido ainda, não havia notado a falta dessa bicicleta. Ela ficou surpresa quando chegamos na residência e dissemos para ela que havia localizado essa bicicleta em poder desse indivíduo. E ela ficou assustada porque não esperava que alguém tivesse adentrado o quintal de sua casa para praticar esse furto. Preso em flagrante por furto, Kleber foi conduzido à penitenciária de Araraquara.